Olá, meu nome é Shaquiter, sou um sábado xamã, xamãs as estrelas, e vamos continuar a conversar sobre o oráculo da sabedoria sagrada das árvores, que era utilizado pelos xamãs, pelos jeruízes xaltas. Hoje vamos conversar sobre a videira, a trepadeira, que é considerada na tradição xalta como uma árvore de poder, uma árvore com muita capacidade de interlaçar, de submeter à sua vontade as outras plantas, e neste caso, para nós próprios, significa que temos essa capacidade, podemos invocar esse poder de fazer acontecer a nossa vontade, o nosso desejo. Por isso é que é muito importante, antes de utilizar ou de invocar esse poder, de perceber se de facto aquilo que desejamos é o mais correto, da nossa perspectiva, da perspectiva da nossa missão de vida e da perspectiva de geral, porque aquilo que nós desejamos para nós próprios deverá ser sempre adaptado, adequado, ou bem comum, ou bem maior, porque se assim não for, e como fazemos parte do todo, esse todo pode sair afetado, em detrimento do particular, do pessoal, e isso mais tarde ou mais cedo virá a ter as suas consequências. A videira é, portanto, uma planta, uma fauna, uma flora que nos permite usar esse poder, o poder de submeter a nossa vontade às outras partes da questão, e são uma forma de responsabilização, eu vejo a videira sobretudo como uma forma de responsabilização, de nos responsabilizarmos pela ação, reação, pelas consequências das nossas decisões, e pela necessidade que temos de ponderar muito bem quando usamos esse poder, quando usamos essa percurrugativa que a videira nos dá. Nós temos também a necessidade de invocar, de usar o poder da videira, quando precisarmos de força, quando quisermos conquistar, ou submeter a alguma coisa. Como disse, é preciso ter sempre alguma atenção, é uma energia muito forte, uma energia muito poderosa, e deve ser usada, de facto, com muita sabedoria, com muita responsabilidade, com muita consciência. Também, segundo a tradição celta, a videira é a secelagem, a paciente transformação daquilo que o passado nos deu, numa vestimenta adequada para o presente e para o futuro. É uma vertente bastante interessante da videira, porque a videira nasce do sol, nasce da terra, nasce da sabedoria do passado, nasce das nossas experiências de vida, da nossa maturidade, da nossa história de vida, e a partir desse momento consegue criar o momento atual, a roupa do momento atual, consegue nos preparar para os desafios presentes e futuros, a ir buscar a sabedoria, a experiência de vida, a maturidade, para nos prepararmos àquilo que hoje são os desafios presentes. A videira que nasce da terra, nasce do passado, prepara-nos para o presente e para o futuro. Também nos dá alegria, alegria das conquistas passadas, das vitórias, dos sorrisos que obtemos quando conquistamos, quando atingimos os nossos objetivos de vida no passado. O crescimento da videira é forte, é vigoroso, e daí que esse crescimento assenta, de facto, nessa base do sol, nessa base do passado, do conhecimento, da sabedoria e da experiência. Diquemos que a videira também pode significar a colheita das nossas realizações, a colheita do nosso trabalho, a colheita do fruto daquilo que foi a nossa experiência de vida. E, para terminar, vamos também dizer que a videira também pode significar a hospitalidade do espírito, ou seja, encontrarmos um espaço, um momento, onde nos sentimos em casa, fruto dessa vivência, fruto dessa história de vida, e nos dá aquela sensação de, de facto, podermos restaurar energias naquele período de espaço-tempo com que lidamos. Uma faceta bastante importante da videira, por aí, será também o uso da intuição, o uso da nossa capacidade de intuir, de deixar trabalhar um bocadinho do nosso subconsciente, que vem na sequência de todas as nossas experiências de vidas, e, de facto, um dos conselhos, uma das facetas que é importante trabalhar quando nos surge a videira, é ligarmos o subconsciente aos aspectos superiores da nossa consciência, da nossa entidade, ou seja, fazer a ligação entre a nossa raiz, entre o nosso subconsciente e a nossa alma, o nosso espírito, os nossos estados mais elevados de consciência. Portanto, um bocadinho o enliar, o tecer essa roupa que provém, de facto, do nosso subconsciente e nos prepara para trabalhar com os níveis mais altos de consciência. Portanto, é uma capacidade que temos de usar a nossa intuição baseada na experiência de vida para comunicar com os nossos mais fortes e poderosos instintos superiores. Muito obrigado pela atenção e até à próxima.